Música Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Vídeo pra gente falar um pouco aqui da luta de boxe entre Anderson Silva e também o Jake Paul Vamos falar um pouquinho dessa luta, Anderson Silva acabou perdendo, isso mesmo, o Spider perdeu na decisão E a gente vai comentar um pouco aqui sobre esse combate, então já deixa o gostei pra ajudar o canal Se você não tá inscrito, vá aqui embaixo agora mesmo, se inscreve pra não perder os vídeos Todos os dias, três vídeos sobre o mundo das lutas, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho aqui da luta, falando round a round aqui desse duelo O Anderson, ele acabou perdendo a luta na decisão, a gente teve decisão unânime, a vitória aqui do Jake Paul E a luta foi decorrendo round a round com o Jake Paul No começo da luta, sendo melhor ali do que o Anderson, venceu o primeiro round Que foi um round ali mais de estudo, o Anderson não atacou tanto nesse primeiro round Ficou circulando ali em volta do Jake Paul O Jake Paul propôs um pouco mais a luta e acabou acertando ali os melhores golpes do primeiro round No segundo round, o Anderson voltou mais agressivo, buscou mais o combate Colocou bons cruzados, que acabaram dando ali uma incomodada, balançaram o Jake Paul Pra mim ele vence o segundo round Depois a gente vai para o terceiro e para o quarto round Que na minha opinião, o Anderson tirou um pouquinho o pé do acelerador Ele não repetiu aquilo que ele fez no segundo round E na minha opinião ele perde o terceiro e o quarto round Foi um round mais apertado Que é um round até que dá uma margem ali para você marcar ele para o Anderson Silva Mas teve um bom golpe aqui que acertou o nariz do Anderson O Anderson começou a sangrar bastante A gente viu que ele ficou incomodado ali com aquele nariz Então eu marquei esse quarto round aqui para o Jake Paul Então quando a gente chega no quinto round O Jake Paul na minha opinião está vencendo por três rounds a um O quinto round foi um dos melhores rounds aqui do Anderson Ele andou para frente, ele encurralou o Jake Paul ali contra as cordas, o ring E foi realmente utilizando ali aquele boxe dele, linha de cintura, cabeça, esquivas Então para mim o Anderson venceu o quinto e venceu também o sexto round Quando a gente chega no sétimo round A luta na minha opinião está empatada Então quem vencesse os dois últimos rounds levaria a luta No sétimo round mais um round ali que dá margem O Jake Paul começou melhor, começou acertando ali bons golpes para cima do Anderson Acabou dando, teve um momento ali que o Anderson deu até uma balançada nesse round Porém o Anderson termina melhor o final do sétimo round do Anderson Foi muito bom, ele colocou o Jake Paul contra as cordas Deu vários golpes ali na linha de cintura e também na cabeça do Jake Paul Então é um round que dá interpretação para você pontuar ele também para o Anderson Porém, na minha marcação aqui eu marquei sim para o Jake Paul esse round E aí a gente chega no último round da luta O round começa acelerado com os dois trocando pancada ali na curta distância Até o momento que vem o golpe que define a vitória aqui para o Jake Paul Que foi esse knockdown Isso mesmo, o Jake Paul deu um knockdown para cima do Anderson Se o Anderson foi para a lona ali no sétimo round E acabou, na minha opinião, definindo aqui o resultado do round e também da luta O knockdown acaba pontuando aqui a favor do Jake Paul Um 10 a 8 nesse último round E garante a vitória para ele Na minha marcação aqui eu pontuei 77 para o Jake Paul 75 para o Anderson Silva Porém, a gente viu ali que teve árbitro dando 77 a 74 Foi uma decisão unânime a favor do Jake Paul E na minha opinião foi merecido Para mim o Jake Paul realmente ele mereceu levar essa vitória Achei que o Anderson não lutou mal Achei até que o Anderson foi bem em alguns momentos da luta Porém, é aquilo que a gente fala da carreira inteira do Anderson Silva Tem alguns momentos que o Anderson meio que espera demais Falta um pouco ali de volume Falta um pouco de agressividade Eu achei que ele deixou o Jake Paul muito confortável em alguns momentos da luta Poderia ter atacado mais Poderia ter buscado realmente um knockout Eu não senti no Anderson realmente aquela gana de querer knockout o Jake Paul Diferente da luta com o Tito Ortiz Onde ele foi realmente para pegar o Tito Ortiz e knockout Nessa luta eu vi que ele tentou mais mostrar a sua habilidade Fez esquiva, baixou a guarda Foi uma atuação legal do Anderson Silva Porém, realmente faltou um pouquinho mais ali de pegada Para realmente tentar terminar com a luta O Jake Paul tem todos os méritos possíveis aqui Pela atuação que ele teve hoje Independente aqui dele pegar o Anderson com 47 anos Muita gente vai falar que inclusive essa derrota do Anderson Mancha o legado do brasileiro Para mim não mancha em nada Tudo que o Anderson fez está na história E o Jake Paul conseguiu a maior vitória da sua carreira Querendo ou não, ele ganhou de um cara que foi campeão dominante do peso médio do UFC Que para muitos é o maior lutador da história do esporte Então a vitória do Jake Paul hoje aqui foi uma vitória gigantesca Independente de todos os fatores que possam colocar aqui Queria tirar os méritos do Jake Paul pela luta de hoje Ele lutou muito bem, ele aguentou o que o Anderson Silva trouxe para ele na luta Cansou na parte final, cansou Mas deu um knockdown no Anderson Silva E acabou garantindo a vitória Então méritos totais aqui para o Jake Paul Que já desafiou aí na sequência agora Falou ali no Canelo Álvares Falou no Nate Diaz O Nate Diaz estava lá o tempo inteiro Então eu acho que essa luta vai acontecer na sequência Mas enfim, o que vocês acharam dessa luta? O que vocês acharam da atuação do Jake Paul e do Anderson Silva? O que faltou para o Anderson levar essa vitória? Comenta aqui embaixo, deixa o gostei Se inscreve no canal, eu volto logo mais Grande abraço, até a próxima Tchau, tchau e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri